E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu trago pra você um Corvette 2015. Eu havia prometido fazer uma atualização da configuração de tonagem desse carro. Eu percebi que o desempenho dele é excelente em circuitos. Corridas de velocidade eu não gostei tanto. Principalmente porque eu chamo a galera que é inscrita lá da Mixer pra correr aqui comigo. A galera recebe sempre notificações de lá. Eu tô correndo aqui com o Japa Edu, que é um jogador muito estratégico. O Kaique, o Vertex também. Então, eles são bem estratégicos no caso de... Lógico, eles não estão testando o carro, né? Eu estou testando esse carro aqui. O pessoal vê que eu corro bastante com o mesmo carro porque eu tô testando ele em vários tipos de pista, né? Eu percebi que ele tem um desempenho muito bom em circuito porque é um carro que tem uma aceleração boa de primeira, segunda e terceira marcha. Depois do desenvolvimento, quando você corre com jogadores bastante experientes como o Kaique, o Japa Edu, que tá aqui, que é um jogador que sabe bem qual é o carro pra cada tipo de pista. Tem também um Vertex, né? Então, essa galera sempre pega uns carros certos. Esse carro meu aqui, eu vou testando ele vendo em quais características de pista que ele se dá bem. Ele tem uma manobra muito boa. Até o aerofoil traseiro dele é ajustável. Então, é um carro que tem bastante grip. Ele tá se dando bem nesse tipo de pista aqui porque, como você tá vendo, ela tem bastante curva. Então, ela tem características de circuitos, não tem uma reta muito longa. Então, nesse caso, eu tenho uma certa vantagem. Agora, em corrida de velocidade, eu percebi, correndo com o Japa Edu, o Kaique, o FRF Vertex, principalmente quando eles pegam carros que são bem competitivos, como o McLaren, o Corvette, o 2012, não sei se é o 2012 ou o 2013. Esse aqui é o 2015. Então, esses carros têm mais velocidade final do que esse aqui. Esse aqui eu coloquei pra limitar a 330 de velocidade final. Corrida de velocidade, eu tô com o meu Honda NSX 92. O Left, que corre muito bem na classe S2, tá com o Koenigsegg CC8S ali. Aquele carro que a gente fez a configuração de tunagem não via no lobby público. Agora, o pessoal começou a pegar o carro. Tem um Porsche 2019 aqui que tem uma aceleração muito boa. Não tô entendendo porque o carro dele, aquele Porsche, ele não teve uma aceleração boa. Acho que a configuração de tunagem dele não tá boa. O Left vai dar muito trabalho nessa corrida. Esse carro meu aqui é muito bom, mas ele tem um desempenho excelente de leaderboards top 1 em corridas de circuito. Não percebi, não vi ele tanto em corridas de velocidade. Eu nem entendi essa freada que ele deu aqui. Ele nem freou ali, foi bug de sincronia do jogo mesmo. Acredito que ele não é BR, o Left, mas é um cara que tá sempre correndo aí com a gente. Ele me conhece. O carro dele, ele começou a pegar esse carro depois que eu comecei a testar o meu. O pessoal vê que tem um desempenho muito bom. Esse carro vai aparecer mais pessoas ainda. Tem muita gente que não descobriu ele. Olha só, ele bateu o carro ali na curva. Sinal que a manobra não tá muito boa. Eu fiquei olhando pro carro dele, perdi a frenagem. Aí ele é um piloto experiente, né? Friou bem antes. O carro dele tem freio de corrida, o meu não tem. Então isso faz muita diferença na questão da configuração de tonagem. Eu consegui comprar aquele modelo do Evento Sazonal. Agora eu vou frear antes, tá? Aí, agora freou antes. Ele freou bem depois. Aquele carro lá, a outra versão, acho que é o CCX. Eu acho que é CCX a outra versão que é do Evento Sazonal. Cara, ele só é bom, parece que é só tração traseira. Eu vi várias configurações de tonagem com 8.1 de manobra. Não gostei disso. Eu vou até testar a configuração traseira. Se a gente vê que é um carro que a gente consegue controlar o COD, o Vertex, Bruno Venom. A galera fala pra mim que tá jogando muito mais do que eu aí. Que tem mais experiência do que eu. Eu não posso negar isso, né? Eu não cheguei aqui no Horizon já ganhando corrida e sabendo andar bem. Foi a galera que tá aqui há muito mais tempo do que eu. Que me passou as manhas. Por isso que eu pergunto muito a eles como que faz pra andar bem. Eles disseram pra mim que se a gente ligar o controle de tração, tem alguns carros que dá pra gente controlar muito bem. Eu vou testar esses carros pra você. Vamos a uma corrida de circuito com o nosso Alpha Romeo 8C. Configuração de tonagem atualizada. Eu tô correndo aqui com o Master King. Gente boa. Bem cusca também. Que me segue desde a Mixer. Kaique que tá aqui. O Midmaster também tá aqui. Gente boa pra caramba. Tudo turnador. Essa galera que tá aqui joga muito bem. Com certeza eles estão testando o Ben Cusca. Tá ali com a Ferrari. Ele deve estar testando essa configuração de tonagem dele. Esse carro aqui é nessa pista aqui. Que eu gosto de essa pista aqui e a Orla. Carro classe S1. Se virar 55 aqui. Baixo. Ou 54. Ótimo carro. Esse carro aqui vira 54. Baixo é fácil. Lógico que correndo num lobby público, né. É muito difícil. Porque você tem uma questão do trânsito. E a questão da concentração. Então é bem complicado. Mas ele consegue virar 55 aqui de boa. Outra pista que eu gosto de testar. Mas lá eu gosto de testar a questão da temperatura dos pneus. Ó o Kaique aí. De Nissan. Ele gosta de andar de JDM. Eu também quero espaço, Kaique. Pelo amor de Deus. Gente boa pra caramba também. Kaique tá com problema de conexão lascada essa semana. É. Eu gosto de testar também na Orla. Todo mundo sabe. Eu fiz dois vídeos de configuração de tonagem. Que muita gente não viu ainda. Inclusive tem gente reclamando que tá sendo desinscrito do canal. Eu não entendo todo canal que você passa... Todo canal que passa informação, dicas, essas coisas. Eu tô percebendo que tá todo mundo reclamando que tá perdendo inscritos. Agora canal banal, sabe. Banho de Nutella. Ninguém reclama disso. É só o canal que ensina. Mas sei lá, né. Paciência. Eu tô muito feliz com a quantidade de inscritos que tem aí no canal. Minha meta é chegar a 10k. E se eu estivesse fazendo live, né. Dava pra me chegar nisso. Mas eu tive que agradar a minha mãe. E sair com ela durante as séries. Como eu disse no outro vídeo. Eu quero fazer lives simultâneas no YouTube e na Mixer. Mas o propósito assim é fazer uma divulgação da Mixer, tá. Porque não tem jeito. O pessoal sempre fala pra mim, Luca. Vê se você consegue trazer vídeos de corridas para o seu canal do YouTube. E ver se você consegue levar a galera que gosta de lives para a Mixer. Porque o YouTube... Depois que eu parei de fazer lives no YouTube. Porque eu tô de férias aqui com a minha mãe. E comecei a postar corridas do Forza Horizon. Começou a dar uma relevância legal pro... Um canal que... Que nem você vê meu canal. Tem 8 mil inscritos. E eu posto vídeo de Forza Horizon. Tá chegando até 500 visualizações. No Analytics do YouTube é um número muito bom. Comparados com canais de 30, 100 mil inscritos. Que postam vídeo e demoram um tempão pra ter uma relevância. Vamos finalizar nessa corrida de velocidade. Estou largando em último. O FRF Vertex tá aqui. Tem uma galerinha muito boa aqui. Dá pra ver pelos carros. Alfa Romeo 8C, FE, Ford GT 2005, Ferrari 488 GTB. O Vertex não compartilhou a configuração do R8 dele. Pra gente ver o que ele fez naquele carro ali. Mas eu vou encher o saco dele depois. O carro dele tem uma velocidade final muito boa. Esse carro aqui tem aceleração. Olha só. Consegue buscar o R8 dele. Mas o Vertex, além de ter um carro que tem uma aceleração muito boa. É um cara que joga muito mais do que eu. A maioria aqui também. Só que esse carro meu aqui, a aceleração dele é ótima. Porque até tem aquele negócio. Os caras andam bem, mas se a gente pegar um carro bom, a gente consegue acompanhar. Olha só. Olha o Vertex. A gente tava lá atrás. Já tá aí em primeirão. Ford GT do Lucas tá aqui. Também é um cara. Eu acho que essa configuração de tunagem ele fez. A galera gostou daquele vídeo que eu fiz ensinando como que você faz para copiar as peças do carro. Depois você faz a sua própria configuração de tunagem. Por enquanto, eu não vou fazer ainda aquela segunda parte. Porque eu até mandei para o Omega Chef. Falei para... Mandei alguns prints para a galera que tava me perguntando. Porque eu não tenho espaço no HD. E eu preciso ir para a Goiânia para começar a fazer lives. O pessoal me ajudar no Super Chat. Eu compro o HD do PC. Porque eu tô perdendo bastante vídeo. Porque na hora que eu vou gravar, aí, por exemplo, passou de 10 minutos, ele dá um erro. Fala que não tem espaço suficiente no HD. Olha o Vertex. Aqui nessa parte onde tem bastante aceleração e curva, a galera sabe. Meu carro é brabo. Mas o Vertex é um cara que não vai dar espaço. E o Lucas tá aqui na cola de Ford GT, que é um carro brabo. Então, meu amigo, eu tô ferrado aqui. É um carro brabo na frente e outro atrás. Só que meu carro nas curvas, olha só. Ele dá umas mergulhadas nervosas, velho. Eu vou ter que dar uma de Vestapen aqui. Se ele abrir a porta, eu vou mergulhar. Lembrando que essa aqui é a última corrida. Então, é importante que você deixe um like aí. Mais importante ainda, não se esqueça. Manda aquele salve para mim nos comentários, tá? Para dar aquela relevância na nossa série. Quero trazer dois carros aí, monstro, para você. Quero trazer um carro da S2 também, tá? Então, fica ligado. Olha só, o Vestapen. Ativou o modo Vestapen. Reta final, vamos que vamos. Deixa aquele like, aquele comentário, tá? Tá bom. Eu quero trazer alguns carros aí para você ainda. Mais carros durante essa semana, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho